Com o escocês Paul Craig montado em suas costas ontem à noite, o Maurício Shogun completamente estenuado deu os três tapinhas em desistência ainda no segundo round. Repetindo, Paul Craig, um cara que na entrevista pós-luta disse o seguinte, abre aspas, para um cara que não treina muito wrestling até que quedei bem. Aí considerando que esse foi o adversário menos talentoso que o venceu em 18 anos de carreira, que agora são 10 derrotas como meio pesado no UFC, 5 delas por nocaute, 2 recordes, e principalmente que o cara fisicamente está deixando claro que está ali para cumprir tabela sem o mínimo tesão, disse lá no meu Twitter e repito aqui no YouTube, como fã do Shogun que sou, espero que essa tenha sido a última. Vejam bem, entendo perfeitamente que a quilometragem é alta, mas Shogun tem apenas 38 anos. Sabem quem tem 41 e coincidentemente também começou a carreira em 2002 e também tem 39 lutas profissionais? Acertou quem disse Glover Teixeira, que vai disputar o cinturão dessa mesma categoria na próxima rodada. Posso estar enganado, mas a minha impressão desde sempre é que depois de conquistar tudo o que poderia ainda bem novo, né, o GP do Pride veio com 23 anos e o cinturão linear do UFC com 28, Shogun relaxou, parou de remar com a mesma intensidade. Na minha cabeça isso aconteceu depois das derrotas para o John Jones, Dan Henderson, Chael Sonnen e Alexander Gustafson, porque ali depois dessas ficou bem claro que ele jamais seria o número 1 novamente. Só que Shogun é um lutador tão prendado, tão naturalmente talentoso, que mesmo muito longe de render o que poderia render, ainda vinha de 5 vitórias e 1 empate nas últimas 7 rodadas. O lance é que hoje já passou a não fazer mais sentido, Shogun parecia não estar a fim, não queria estar ali. O brasileiro revelou hoje que sofreu uma lesão no cotovelo logo na primeira queda da luta. Claro, isso influencia bastante, mas também não explica tudo, até a questão da velocidade, do gás, da forma física e etc. E tudo bem, ele tem muitos outros caminhos e possibilidades. Tem franquia de academia, tem franquia de churrasquinho no espeto, uma bela família e todo um legado no esporte. Tem muita gente que começou a acompanhar o MMA nos últimos 5 anos e não respeita esse nome como deveria. Vou sempre lembrar aqui que até o dia 19 de março de 2011, pra muita gente se tratava do melhor meio pesado de todos os tempos. Monstros sagrados como Quinton Jackson, Chuck Liddell, Mark Coleman, Kevin Handler, Malista Iroverin, Ricardo Arona, Rogério Minotoro e Lioto Machida sucumbiram diante dele. Shogun era um furacão, agressivo, contundente, vigoroso, incansável e nem ele, nem os fãs mais fiéis merecem o tipo de recordação que tivemos na noite desse sábado em Las Vegas. Sim, entendo bem o argumento de que é melancólico a despedida ser numa arena vazia, batendo em desistência contra o Paul Craig. O problema é que se Dana White topar fazer mais uma, não tenho certeza, não tenho toda a fé no mundo que veremos uma versão muito melhorada do que vimos ontem à noite. E pelo visto, o patrão não vai topar, abre aspas. Pra ser sincero, Shogun pareceu estar velho e aparentou ser apenas sombra do que já foi um dia. Gostaria que ele pendurasse as luvas. Claro, quem sou eu pra aposentar alguém? Se o cara quiser continuar e tiver demanda, fazer o quê? Segue em frente. Mas ficou cristalino hoje que qualquer esticada de corda, ainda mais dentro do UFC que costuma usar veteranos como escada, será apenas pra manchar cartel. E tendo a achar que essa nunca é a melhor ideia, ainda mais tendo integridade física em jogo. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa atuação do Shogun? Dá pra esticar um pouco mais a corda? Ou é melhor parar de vez? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Estamos entrando na última semana de novembro. Tem luva do Belator e 10 camisas do sexto round em jogo. Serão sorteadas semana que vem. Semana que vem também tem a minha aula de comunicação aqui no YouTube. Isso tudo pros membros do canal. Se você ainda quiser virar um membro, é só clicar no botão azul seja membro aqui embaixo. Fechado? Também falei sobre a vitória acachapante de Davidson Figueiredo, que tá virando uma estrela do esporte. O único brasileiro a defender o cinturão do UFC desde 2015, quando o Rafael dos Anjos nocauteou o Donald Cerrone. Vocês conferem a resenha sobre a vitória do Davidson Figueiredo só clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.